Você sabe que a internet existe para facilitar a nossa vida, nossa comunicação, tudo, inclusive para você economizar e ninguém enganar você. Quer ver, por exemplo, táxi. Vamos supor que você vai de um ponto ao outro e você quer saber mais ou menos quanto você vai gastar de táxi para você chegar lá, para você ter uma previsão. Então você vai entrar no site www.precodotaxi.com Sem o BR, só, precodotaxi.com. Para 14 cidades brasileiras, São Paulo, Rio, Curitiba, várias cidades, são 14 cidades que já tem previsão é que isso se amplie. Você coloca de onde você vai sair, o endereço de onde você sai, até onde você vai e ele calcula quanto você vai pagar. E tem as duas opções, bandeira 1 e bandeira 2. É incrível, porque assim, se você for deixar um táxi para um filho, para alguém na sua família, se você trabalha numa empresa e você vai pagar o táxi de algum funcionário, ninguém vai te enganar. Ninguém vai dizer, olha, gastei 82 de táxi. Fala engraçado, o caminho era só 17,20. Entendeu? Então você pode calcular exatamente quanto você vai pagar. Esse aqui é o site, tá aqui, olha, escrito taxímetro online, é o preçodotaxi.com. E você coloca então o endereço de onde você vai sair, até onde você vai e ele traça a rota pelo Google Maps. Inclusive, pelo desenho da rota, você pode puxar aquele roxinho, ele desenha a rota, você pode mexer com o dedo e achar outros caminhos, para talvez achar um caminho até mais barato, para caber no seu orçamento. Então, é muito legal para você já de antemão saber quanto você vai gastar naquele percurso com o seu táxi. Assim, nenhum taxista vai poder ficar rodando à toa e cobrando mais no taxímetro, porque você já sabe mais ou menos o preço. Então, é uma coisa útil para você, em qualquer percurso, colocar lá e já botar o dinheiro certo para você pagar o seu táxi. Então, o preço do táxi.com é uma utilidade aqui do Rosana Indica. Se você tiver alguma sugestão útil também assim, pode entrar em contato com a gente ou me siga no Twitter, no arroba Rosana e mande o link para mim. Até a próxima!